O Pagô O Pagô Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda encarar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei tonta desse tipo essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com meu dião No nada, mensagem visualizada Gelei quando vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem De qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se dependesse de mim tava perdoado Eu sei que é foda encarar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei tonta desse tipo Dessa semana Eu virei tonta desse tipo Dessa semana Dessa de plástico Cinzeiro cheio Sinal de desespero Com as amés Ovo na mão E o coração no chão E droga de saudade Dessa Chegou no peito e fez a festa Alugou a pena, minha veste Sinto seu cheiro, mesmo estando ausente Essa é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira É só incêndio e derramando o soro E droga de saudade Que droga de saudade é essa Chegou no peito e fez a festa Alugou a pena, minha veste Sinto seu cheiro, mesmo estando ausente Esse é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira amarela Esse é o cenário atual da minha vida Depois que você saiu dela Eu não saio mais Dessa cadeira amarela É só incêndio e derramando o soro Eu não saio mais Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo vê-la Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Escondei até de meus amigos Pra tirar você de vez No meu coração Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti Se o dia eu voltar Não será ninguém igual a ti É inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo os teus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passar Tudo fica E volta logo o amor da gente Que me vê-la se compara o amor E me vê-la se compara a ti Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas velha se compara a ti Mas velha se compara a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Só quer mais uma É mais um da fábrica Sexta-feira, vagaceira A noite inteira Fingindo a normalidade Bebendo mais copalatia No vazio aleatório da cidade Saí porque não tava bem Fui largado e precisava Falar com alguém na hora do desabar Olhei pro lado e o assunto comentado Passou na minha frente Como é que desabafo se eu desabafo era gente Derrubei o copo pra mudar de assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Derrubei o copo pra mudar de assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Saí porque não tava bem Fui largado e precisava Falar com alguém na hora do desabar Desabafo olhei pro lado e o assunto comentado E o assunto comentado passou na minha frente Como é que desabafo se eu desabafo era gente Derrubei o copo pra mudar de assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Derrubei o copo pra mudar de assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Derrubei o copo pra mudar de assunto E colhei nos caracos, eu caí no choro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Falei que eu chorei porque cortei o dedo Mas tava chorando porque ela tava com o outro Sei a noite em claro eu não consegui dormir Esperando pelos mares, esperando abrir O primeiro refúgio, perdido café Fizem a quente amar, me tire do pesadelo Não acreditei, me pirisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu reajamento Na igreja vou entrar correndo Esses todos convidados Essas flores, esses mãos Essa sua mentira, dá-me sim Esse teatro, olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Alô Augusto, a Serrota, divulgações Alô David, Gustavo, CDs Músicas melhores, história de The Bins Se a pressão mundial A boca no seu coração Sei a noite em claro eu não consegui dormir Esperando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, perdido café Fizem a quente amar, me tire do pesadelo Não acreditei, me pirisquei o dia inteiro Mas não acordo Não acordo No dia do seu reajamento Na igreja vou entrar correndo Esses todos convidados Essas flores, esses mãos Essa sua mentira, dá-me sim Esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria E na cama Eu já tava acostumado Com essa vida de solteiro Viver de farra em farra Em boca em boca E em beijo em beijo Mas o meu coração mudou a rota Quando te encontrei Ninguém botava fé Que eu ia me amarrar Quando eu me amarrei Nunca pensei que eu parei a isso Trocar as evoadas Pelo amor de domingo O teu beijo tirou E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui Aquele que jurou Que era só picada Que não se apaixonava O teu beijo tirou E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui Aquele que jurou Que era só um lance Que não se apaixonava Mais um meu coração mudou a rota Quando te encontrei Ninguém botava fé Ninguém botava fé Que eu ia me amarrar Quando eu me amarrei Nunca pensei que eu parei a isso Trocar as evoadas Pelo amor de domingo O teu beijo tirou E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui Aquele que jurou Que era só picada Que não se apaixonava O teu beijo tirou E a boca da bagaceira E levou direto pra sua casa E não tá mais aqui Aquele que jurou Que era só picada Que não se apaixonava Meu nome é da clínica, meu dente Tô pegando quem tá doida E onde que cê tira essas ideias Tô escondendo quem tá louca Eu não preciso Eu não preciso disso Que conversa é essa Pega aí meu celular Senha que dizer Hoje O dia que te pedi em namoro Pode procurar De calma a rabo Que não vai achar E aí, cançou? Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com caralho e brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra Porque Deus não heredou Duas testas Alô, Kiko Paredão Aguinaldo Paredão Esculpe, som Alô, Gabriel, atualizações Alô, Baxião Paredão Pega aí meu celular Senha 15, 08 O dia que te pedi em namoro Pode procurar De calma a rabo Que não vai achar Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com caralho e brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com caralho e brava O meu amor é dela Não vai ter outra Porque Deus não inventou Duas testas Oh letra Ainda 1080p Isso aqui é pra bater todos os baredões Dragê do mundo Dragê da fábrica Barachona com o Baredão Ilja show Olá o senhor Tá difícil pra mim, amor, me ajuda a superar O nosso amor tá lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá difícil pra mim, amor, me ajuda a superar O nosso amor tá lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Tu me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar, viver momentos bons sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar, viver momentos bons sem pensar no depois Tá difícil pra mim, amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Tá difícil pra mim, amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Tu me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar, viver momentos bons sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar, viver momentos bons sem pensar no depois Aê, tchau! Já tentei te conversar de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabaste todo dia uma vez Fiquei perdido sem você no meio do presente Me perguntando se ainda sobrevivei O sentimento sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor não sobrevivei Porque a saudade tá quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Eu sou o meu passado, minha religião Depois de tudo estar cozinhando dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Eu deixaria tudo se você ficasse Eu sonho meu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, todas fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Bota mais um aí, garçom Aê, rapaz Segura meus peitos E aqui a pressão é mundial Diz que os olhos São como espelhos Que seu brilho sempre reflete aquilo Que seu coração tá cheio Dizem que a boca Escreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente Pelo brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando não estou vazente Se você me ouve agora vai me entender Me falta a metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Com meu banho de flores Passa o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes Que eu estou chegando Pra te amar Me espere com sorriso E os lábios vermelhos Prepara nossa cama Põe-me no gelo Eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos longe de você Se você me ouve agora vai me entender Por que que depois da meia-noite Cê não atende chamada de vídeo Será que tem alguém escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo E aqui nos cheigos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando O nosso amor tá ocidando Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Tô travando Tô travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Oh 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 A nossa conexão tá falhando já faz tempo E aqui não chega um zedião Daquele que deixa o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Se vai, vai, tá lento Travando, tem mais gente Tô usando e nem é de internet que eu tô falando Se vai, vai, tá lento Travando, tem mais gente Tô usando e nem é de internet que eu tô falando Se vai, vai, tá lento Travando, tem mais gente Tô usando e nem é de internet que eu tô falando É que toca no seu coração o tempo todo, a todo momento na máxima Posso amar outra pessoa que mesmo assim vou amar você Porque coração tem seus apartamentos E cabe uma pancada que já é de dentro Não me pergunte como, mas eu sinto que tem como Eu sinto que eu sinto já faz tempo Faz tempo Eu quis demais, você não quis Não quero mais, eu avisei E um dia avisado Não ia adiantar mais Esse dia chegou Tô indo feliz Mas engolir o nó Mas mesmo assim Eu não fico só Não me preparei Pra um beijo só Pensa na gente Até que pode Mas eu não recomendo Talvez eu não mereça Essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim E o espaço que sobrou Não tá te cabendo Lembre-se de mim Só até certo ponto Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e venci Não fica não Já dizia o inteiro O homem que não tem o dívida Pra pagar uma mulher Pra encher o saco Ele não é um homem É apenas um menino Se abraçamos Escuta aí Pensa na gente Até que pode Mas eu não recomendo Talvez eu não mereça Essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou Não tá te cabendo Lembre-se de mim Só até certo ponto Se a lembrança machuca É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Lembre-se de mim Te amo e vê se não fica mal Tchau Te amo e vê se não fica mal Mais uma vez Estou de cara com a solidão Eu tenho os pedaços Do meu coração O que restou desse amor Foi paixão E eu que te amava Sonhava nunca te perder E vejo agora Obrigado a esquecer A nossa história Inclusive em você A noite era tão pequena A noite era tão pequena Pra te amar valia a pena Acorda com você Do seu lado Quantos planos, tantos sonhos Se transformam em saudade De você De você Do teu lado Vou tentar Não chorar Ao lembrar Da história da gente Vou guardar O que esperas Pra te amar Agora e sempre Hoje era tão pequena Pra te amar valia a pena Acorda com você Do seu lado Do seu lado Quantos planos, tantos sonhos Se transformam em saudade De você Do seu lado Vou tentar Vou tentar Não chorar Ao lembrar A história da gente Vou guardar Vou guardar Vou guardar Te esperas Pra te amar Agora e sempre Do seu lado Eu vou guardar Eu vou guardar Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar Amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Lá vi meu rosto nas águas sagradas da terra Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa coelhia Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Tem beijo nas crianças, a coisa vem com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito Eu tô pra ser feliz Eu só preciso de um dinheiro pra tomar o mer E o leite das crianças e o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mer E o leite das crianças e o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé, só fé, só fé Hoje eu levantei da cama, tomei meu café E o resto é só fé, só fé, só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé E o leite das crianças e o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra tomar o mer E o leite das crianças e o moldes da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé Quando eu vou te ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.